No versículo número 17, Judas diz assim, Então, a gente vê do versículo 1 até o versículo 16, que Judas vem falando, advertindo a igreja. Aliás, ele vem falando de uma forma forte, de uma forma agressiva, vamos dizer assim, agressiva num certo sentido, ele vem falando de uma forma, ele vem denunciando os falsos profetas, ele vem fazendo comparações em relação a eles, enfim, ele vem desmascarando eles, vem mostrando quem eles são, que eles serão condenados, que não tem salvação para eles, que eles vão ser jogados na escuridão eterna, vem comparando eles com algumas pessoas do passado, que se desviaram de Deus, que cometeram, que se desviaram, que apostataram completamente. Então, quando ele chega aqui no verso 17, Judas, ele direciona agora a palavra para a igreja, já num tom pastoral, num tom de quem agora está orientando, que tem quem está apacentando, não que ele não vem fazendo isso, ele vem fazendo isso desde o começo da carta, só que agora, ele dirige a palavra agora para os irmãos, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, irmão, ele vem agora aqui dar a igreja, ele fala dos falsos profetas, o que é que eles fazem, como eles trabalham, quem são eles, e agora Judas vem dar aqui agora uma direção para que os irmãos não venham cair na armadilha, na cilada dos falsos profetas. Judas, ele dá, irmãos, a solução principal, a principal direção aqui nesse momento, para não cair no laço dos falsos profetas, dos falsos mestres que se introduzem dentro da igreja. De qual é? No verso 17, ele diz, lembrem-se das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Judas está dizendo, para vocês não caírem no laço dos falsos profetas, nas armadilhas dos falsos profetas, vocês têm que lembrar, vocês têm que guardar, vocês têm que priorizar, ter como base, como alicerce, como regra, como direção para a vida de vocês, as palavras que já foram ditas, que foram preditas, ou seja, que foram anunciadas antes dessa carta que eu estou escrevendo. Palavra dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É nelas que vocês têm que se firmar, é para elas que você tem que atentar. Então, olha o que Judas está falando para nós, como é interessante. Judas está dizendo, se vocês não querem cair no laço dos falsos profetas, no laço das heresias e da apostasia, vocês precisam se firmar naquilo que os apóstolos ensinaram. Se precisam estarem firmes naquilo que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo ministraram para vocês, ensinaram para vocês. E isso, Judas se refere às pregações de Pedro, às pregações de Paulo, Tiago, de João, enfim. Judas se refere aqui, tanto às pregações que os apóstolos pregaram quando abriram essas igrejas e visitaram essas igrejas, como às cartas dos apóstolos que haviam sido escritas. Ou seja, os quatro evangelhos, Mateus, Marco, Lucas e João, as treze cartas que escreveu o apóstolo Paulo, a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro, e as três cartas de João, e claro, inclusive a carta de Judas e o livro do Apocalipse. Então, Judas está se referindo, irmão, que nós temos que nos lembrar do que está escrito. Agora, o grande problema de hoje, qual é? É que o povo não tem atentado, não tem se lembrado, não tem se voltado, não tem se firmado naquilo que os apóstolos de Cristo ensinaram. O que os apóstolos de Cristo ensinaram é a nossa regra de fé e prática, é a doutrina, é a verdade, é onde temos que alicerçar, que firmar o nosso cristianismo, que firmar a nossa vida é nessa palavra, é nessa doutrina. Agora, o que nós vemos, é que infelizmente, parte, grande parte daquela que se diz igreja do tempo atual, não tem dado atenção, a devida atenção, a doutrina dos apóstolos. Por isso, hoje, as heresias entraram dentro das igrejas, as heresias têm tomado lugar nos púlpitos das igrejas, e as pessoas têm aceitado, têm tolerado, têm adotado as heresias e falsas doutrinas, como regra de fé e prática. Por quê? Porque eles têm desprezado aquilo que os apóstolos falaram. Mas se a igreja do século atual, se a igreja do tempo atual, eles tivessem todos firmes, alicerçados, naquilo que os apóstolos ensinaram, naquilo que os apóstolos pregaram, na mensagem dos apóstolos, a igreja não estaria tanta apostasia como tem hoje. não teria, as pessoas não seriam enganadas tão facilmente como são hoje. Então, o que está faltando é isso. É atentar, é lembrar, é olhar para as palavras que nos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus. Então, o único meio, meu irmão, de você saber se você está na igreja verdadeira ou na igreja falsa, é atentando para o que está escrito na doutrina de Cristo e dos apóstolos. O único meio de você se libertar ou das pessoas abrirem os seus olhos e serem resgatadas da apostasia e das heresias que aí estão, é atentando para o que está escrito nas escrituras, o que os apóstolos ensinaram e o que Jesus ensinou. Então, logo, Judas está dizendo que qualquer doutrina que não seja a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, ela não deve ser seguida, não deve ser obedecida. Nós temos que lembrar, temos que atentar, praticar e viver a doutrina dos apóstolos, porque Judas diz no verso 18 que eles já diziam que no último tempo, ou seja, no último tempo, haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, esses são os que causam divisão sensual que não tem um espírito. Então, já havia profecia, Judas está dizendo. Olha, esses falsos profetas que estão aí, já haviam profecias relacionadas a eles, Judas está falando. Esses falsos profetas que estão aí, esses hereges que estão aí, já haviam profecias que diriam que eles viriam. e do mesmo jeito hoje, amados, esse comércio que está aí, o comércio da fé, o comércio dos dons, a obra de Deus que virou um mercado, que virou um negócio, virou uma fonte de renda, virou uma fonte de lucro, essa idolatria dentro da igreja, esse misticismo, esse sincretismo dessas campanhas, dessa venda, distribuição de amuletos, dessa apelação para a cura e milagres, dessa pregação sensacionalista que está aí, essa exploração financeira de dízimos por obrigação, envelopes e mais envelopes intermináveis, toda essa apostasia que está acontecendo hoje, já tinha sido profetizada. Já tinha sido profetizada. Então nós temos apenas que lembrar, do que os apóstolos falaram, o que os apóstolos disseram, e temos que atentar para isso, porque já havia sido dito. Não é estranho o que está acontecendo. Foi profetizado, foi dito. Não é estranho ver, tanta apostasia hoje, já tinha sido profetizado, já tinha sido dito pelos profetas, pelos apóstolos do Senhor Jesus. Então é preciso, irmãos, atentar para as profecias, e ver que elas estão se cumprindo hoje. Por exemplo, Jesus disse que surgiram muitos falsos profetas, enganando muita gente, fazendo milagre. isso em Mateus 24, 24, verso 11, Mateus 24, verso 24, Apocalipse capítulo 13, no verso 11, 12, 13, também, 14, também diz que o falso profeta, e o anticristo enganariam as pessoas, com sinais que foi permitido, que eles fizessem. Segunda Tessalonicense, capítulo 2, lá pelo verso, do 1 ao 4, depois o 8, 9, 10, fala também dessa operação do erro, desse espírito de engano que surgiria. Então, o apóstolo Pedro escreve na sua segunda pista, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele fala também, daqueles que viriam, movido por avareza, fazer da obra de Deus um negócio, uma fonte de lucro, e eles seriam condenados. Então, Pedro, aliás, já está profetizado, tudo que está acontecendo. Então, é importante, atentarmos para isso, amada igreja, amados irmãos, sim, ele diz que esses, são aqueles que causam divisões, sensuais, e que não tem um espírito. Divisões carnais, divisões, movidos pela carne, movidos, pelo desejo, de um coração caído. É isso que Judas está falando. Então, isso já estava profetizado, e nós estamos vendo essa profecia se cumprir. Então, não era diferente, o que aconteceu no passado, não é diferente com o que está acontecendo hoje. Aí Judas continua dizendo, aqui no verso de número 20, já fazendo suas considerações finais, Judas, ele, ele, ele diz o seguinte, mas vós, amados, edificando-vos, a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, Judas continua aqui, orientando a igreja, que a igreja deve se edificar a si mesmo, com aquilo que tem recebido do Senhor, não deve aceitar pregações estranhas, pessoas estranhas, pessoas que vêm, que nós não conhecemos, ele não deve se aceitar, nós devemos nos edificar a nós mesmos, porque nós temos a doutrina, nós temos a verdade, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, nós já temos a fé, nós já temos a doutrina, a revelação, a palavra, o Espírito Santo, então, nós podemos nos edificar a nós mesmos. Um dos grandes problemas hoje, irmão Jackson, é que as pessoas estão tão fissuradas, tão ansiosas, tão doidas, por grandes movimentos, que eles trazem esses pregadores e cantores famosos que estão aí, mas esses homens quando vêm, eles trazem falsas doutrinas, trazem fermento, trazem heresias, e não há necessidade deles virem. Judas está dizendo que nós devemos nos edificar a nós mesmos, nós temos capacidade para isso, na simplicidade, na humildade, Judas está dizendo, nós temos que nos edificar a nós mesmos, nós devemos nos edificar a nós mesmos. Ou seja, nós não precisamos de coisas novas, não precisamos de invencionices, não precisamos de nada disso. Nós temos os dons e devemos nos edificar a nós mesmos. Igreja que corre atrás, fique desesperada, corre na tarde de novidade, de coisas novas para atrair multidões, essas igrejas, vão deixando de edificar-se uns aos outros, e acabam introduzindo as heresias desta maneira, porque estão querendo novidades. Então, temos que orar no Espírito, ele diz, orar no Espírito. Ou seja, temos que ter o Espírito de oração. Tanto um tempo de qualidade, dedicado à busca e à oração diária, como devemos também dedicar, viver no Espírito de oração. Andar no Espírito de oração. Ele fala de oração. Porque o grande problema da igreja, em não discernir os falsos profetas, as falsas doutrinas, é a falta de vida de oração. Muitas pessoas, por não terem vida de oração, por não buscarem a Deus, por não terem comunhão com o Espírito Santo, através da vida de oração, têm sido facilmente enganadas. Então, Judas adverte aqui, que é importante orar. Orar, ter tempo dedicado a Deus em oração, e andar no Espírito de oração. Assim, nós teremos o discernimento, para discernir o que é a verdade, o que é o engano, e teremos discernimento para andar na presença de Deus, sendo agradável a Ele. Ele diz no verso 21, então você vê aqui, como é importante a vida de oração, né? A vida de oração, sem oração não há discernimento, sem oração não há revelação, sem oração não há conhecimento, e não há força para perseverar na presença do Senhor. E no verso 21 Ele diz, conservai-vos a vós mesmos, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então Ele diz, nós temos que nos conservar, ou seja, conservar quer dizer, nos fazer manter, na presença de Deus. Conservar, manter limpo, manter puro, manter-se na verdadeira doutrina, manter-se na verdadeira palavra, na sã doutrina, e não buscar novidades, não buscar estratégias, mas tão somente manter-se, conservar-nos a nós mesmos, no amor de Deus, e esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então Ele dá esse conselho para nós, a palavra de Deus. Dá esse conselho para mim, dá esse conselho para você, que nós temos que nos conservar a nós mesmos, no amor de Deus, e permanecer na palavra, permanecer dentro da vontade de Deus, não sair, por mais que o movimento apóstata e herege, seja atrativo, tenha um poder sedutor, tenha um poder forte de atração, nós não podemos ceder, não podemos pender para o lado de lá, que a gente vê muito hoje, jovens, pessoas e outras pessoas nas igrejas, inclusive pastores, que querem ver seus ministérios crescendo rapidamente, e não tem a paciência de esperar em Deus, então acabam aderindo, cedendo, para esse movimento apóstata e herege que está aí, e esquecem de se conservar a si mesmo, na presença do Senhor, como o texto diz. Então, meu irmão, por mais sedutor que seja o movimento apóstata, por mais sedutor que seja o movimento herege, por mais sedutor que seja tudo que está aí, nós devemos nos conservar, na presença do Senhor. Por mais sedutor que seja, ah, ter uma igreja grande, com muitos membros, eu posso fazer uma campanha, eu posso pegar a teologia da prosperidade, eu posso prometer riquezas, curas, milagres, e distribuir amuletos, e então o povo virá, o povo virá. Então, não posso ceder para essas coisas. Eu não posso ceder para essas coisas. Não. Eu devo permanecer firme, eu devo permanecer fiel, na presença do Senhor, e conservar a mim mesmo, na presença de Deus. Então, aqui ele já fala conosco individualmente. conservar-vos a voz e a mim. Então, cada um de nós devemos, nos manter, nos conservar, e perseverar, na palavra e na presença do Senhor. No verso 22, ele diz, então quer dizer, você, aliás, voltando só um pouco, você que foi para a Zeresia, volte, e se conserve na presença de Deus. Você, pastor, líder de ministério, presidente de ministério, você que cedeu para a Zeresia, volte, e permaneça dentro da verdade. Permaneça no amor de Deus, porque no final, como ele diz aqui, você terá a vida eterna. E ele diz aqui no verso 22, apiedar-vos de alguns que estão duvidosos. Então, nós temos que nos apiedar de pessoas que estão com dúvida. E como é que eu me apiedo de uma pessoa que está com dúvida? Ensinando para ela a verdade, tirando a dúvida dela. E eu só posso tirar a dúvida dela, se eu mostrar para ela a verdade. A princípio, a verdade vai confrontar, vai contrariar, mas vai vir para poder esclarecer, iluminar, para que a verdade brilhe. Porque para muitos, viu, Jackson, os irmãos que me ouvem agora, para muitos, muitos, a única verdade que eles conhecem, são as heresias que estão aí. Muitos, a única verdade que eles conhecem, são as heresias que estão aí. Aí o problema qual é? O camarada criou-se numa igreja herége, cresceu doutrinariamente numa igreja herége, e hoje ele escuta a verdade, ele fica com dúvida. Então, quando a dúvida vem, isso é importante. Porque o camarada está firme na doutrina errada, está firme nas heresias, aprendeu heresia, ouviu heresia a vida inteira, quando a verdade chega, ele se sente confrontado ali com dúvida. E agora? Quem está certo? Então, essa dúvida vai levar ele a buscar, questionar, perguntar, conhecer, se aprofundar mais no conhecimento. E no que ele se aprofundar mais no conhecimento, perguntar mais, buscar conhecer mais, então, ele vai, ele vai, vai ser tirado dessas dúvidas, e aí vai brilhar toda a verdade na mente dele. porque ele vai querer respostas que estejam dentro da palavra. Eu não quero resposta que não esteja dentro da palavra. Eu quero resposta que esteja dentro da palavra. Então, você que está com dúvida, ele diz, nós temos a piedade daqueles que estão com dúvida. Então, é o seguinte, você que está com dúvida, ou você conhece alguém que está com dúvida, porque ele só conhecia a heresia, e agora você mostrou para eles a verdade, e eles estão com dúvida agora, então, faça o seguinte, oriente eles, ele diz, você é a piedade de alguns que estão duvidosos. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar para isso aí, irmão, olha, para você tirar as dúvidas que você tem, tudo bem, você está com dúvida, eu entendo, você passou a vida inteira ouvindo heresias, ouvindo apostasia, fala com ele já, que você é uma esquita do som. Você passou a vida inteira ouvindo heresia, ouvindo apostasia, agora faz o seguinte, para você tirar as suas dúvidas, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que, toda a resposta que o seu pastor lhe der, tem que estar dentro da doutrina dos apóstolos. tem que estar dentro da doutrina neotestamentária, do Novo Testamento. Se a resposta, se as respostas, não se alinharem, com a doutrina do Novo Testamento, então, não são dignas de serem cridas, não são dignas de serem obedecidas. Então, preste bem atenção, você precisa, meu irmão, você precisa ajudar essas pessoas a tirarem suas dúvidas, e você que está com dúvidas, você só pode tirar dúvidas dessa maneira. Conferir o que está sendo pregado. Se eu estou dizendo, por exemplo, se a sua igreja está pregando heresia, agora você está com dúvida, quando ouviu essa verdade, agora você está com dúvida, poxa vida, quem está certo? O pastor que cobra o dízimo por obrigação, que faz campanha, que faz show, que distribui envelopes, envelopes e mais envelopes, ou, 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 ou essa pregação está certa, que o dízimo é obrigatório, que, não tem que distribuir envelopes e mais envelopes, não tem que fazer campanha, quem está certo, afinal de contas, aí você fica com dúvida. Então, vamos para as escrituras, vamos para a doutrina dos apóstolos, e ver como eles viveram, o que eles fizeram, como eles pregaram, o que eles pregaram, e qual é a doutrina. Aí sim, aí vai tirar toda a dúvida. Então, você vai poder tirar suas dúvidas dessa maneira, e assim, que a gente tira a dúvida de algumas pessoas. Então, quando nós tirarmos as dúvidas dessas pessoas, Deus operando para o nosso intermédio, Ele diz, e salvai alguns, arrebatando-nos do fogo. Sim, então, essas pessoas vão ser salvas, vão ser resgatadas do fogo, ou seja, da condenação, vão ser resgatadas do juízo, da condenação, da ira, vão ser resgatados. Sim, é isso. Então, meus amados, olha, prestem atenção, no momento que nós levamos a verdade, para esclarecer, para tirar dúvida, então, quando uma vida sai das heresias e vem para a verdade, então, uma vida foi arrebatada do fogo, foi salva. Então, é isso que nós temos que fazer, eu tenho que fazer isso, vocês que me ouvem aí, toda essa audiência que está aqui me ouvindo agora, tem que fazer isso, certo? Todos os irmãos têm que fazer isso, então, as vidas serão arrebatadas do fogo. Mas, ele diz aqui, tem de deles misericórdia com temor. Então, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, ter penas delas, ter misericórdia delas, compaixão, mas com temor. Com temor, e como ele diz aqui, temos que aborrecer, até a roupa manchada da carne, ou seja, eu tenho que ter misericórdia deles, tenho que chegar para eles, para ganhar eles, para levar a verdade para eles, mas eu tenho que fazer isso com temor, e não chegar, tão perto ao ponto, de eu contaminar, as minhas vestes brancas. Ele diz isso. Eu tenho que chegar com temor, certo? Com temor, mas ter, mas aborrecer, até a roupa manchada pela carne. Eu tenho que ir buscar as almas, com temor de Deus. O que é que ele está falando? Por exemplo, você vai pregar dentro de um prostíbulo, dentro do prostíbulo. Então, tudo bem, o cara ia passando ali, com a turma de irmãos, entrou dentro do prostíbulo, para pregar a palavra, ou passou na porta ali, do prostíbulo, para pregar a palavra. Mas você não deve ir lá agora, toda semana. Por quê? Porque senão, você vai acabar, chegando muito perto, e caindo. Parece que você está gostando daquilo. houve um fato, de dois jovens evangelistas, que foram evangelizar, e passaram em frente ao bordel, foram lá pregar. Tinha homem, tinha mulher, tudo bem. Mas aí, o problema qual foi? Eles começaram aí toda semana. Não era para estar aí toda semana. Pronto, passaram lá, pregaram, amém, glória a Deus. Agora vai embora. Aí começaram aí toda semana. Daqui a pouco, o que aconteceu? Caíram. Caíram. Ah, eu vou pregar para uma prostituta. Eu vou sozinho pregar para uma prostituta? Eu vou passando na rua, tem uma prostituta ali, vendendo o seu corpo, eu vou para lá para pregar? Não, peço as irmãs para ir. Irmãs, vão ali pegar para aquela prostituta? Vão ali pegar para aquela menina, que vende o seu corpo? Vão lá pregar para ela? Por quê? Porque ele diz aqui, que nós temos que ter cuidado. Temos que ter compaixão, temos que ter piedade, temos que, arrebatar essas almas da condenação, pela pregação da verdade, ter misericórdia, mas com temor, e aborrecer até a roupa manchada pela carne. Por exemplo, eu estou evangelizando, aí eu chego em uma casa, a mulher está sozinha, eu vou entrar para evangelizar essa mulher sozinha? Sentar na casa dela, numa cadeira com ela, ficar lá conversando, eu e ela lá, pregando para ela? Não, eu estou chegando muito perto. Não é para chegar muito perto. Se vai evangelizar uma mulher, vai com a esposa, o marido e a mulher, os dois, o casal, certo? Ou então, duas irmãs, se vai evangelizar uma mulher. Se é uma mulher que vai evangelizar um homem, então vai com o marido, ou então envia dois homens para evangelizar o irmão. O irmão. Então, tem que ir, tem que arrebatar as pessoas do fogo, tem que ter misericórdia deles com temor, mas tem que aborrecer até a roupa manchada da carne. Certo? Tem que aborrecer. Não é para sentir atração, não é para sentir desejo, não é para estar lá, sentindo ali aquela, aquela vontadezinha de estar ali, de se envolver com aquela, naquela bebedeira, naquela farra, naquelas orgias, naquela sexualidade. Não. Eu tenho que aborrecer. Se você não está aborrecendo isso, então, você não pode ir lá para fazer esse trabalho, porque você vai cair. Então, nós temos que aborrecer até a roupa manchada pela carne. Roupa manchada pela carne, a gente se refere, né, as pessoas entregues à prática do pecado, né, nós não podemos de maneira alguma achar isso bom, achar isso atrativo, ou sentir prazer nisso, ou sentir vontade de fazer o que eles estão fazendo. Temos que aborrecer, temos que sentir repulsa, é isso que ele está falando. E ele diz no verso número 23, no verso 24, ora, aquele que é poderoso, para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aqui ele está dizendo o quê? Que Deus é poderoso, para nos guardar de tropeçar, claro, desde que nós obedeçamos a sua palavra. Deus tem poder para tudo, claro, mas se o homem se resolve se entregar à depravação, então Deus vai deixar ele se entregar à depravação. Mas se aquela pessoa, mesmo estando fraco, mesmo estando debilitado, mesmo estando frio, ele tem ali o temor de Deus, e tem um desejo de servir a Deus, então Deus vai ajudar ele a a guardar ele de tropeçar, certo? Então, Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, Deus é quem nos guarda de tropeçar, Deus é quem vai nos apresentar irrepreensíveis, santos, limpos, sem máculas, com alegria perante a glória dele. Ao único Deus salvador nosso, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domine poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, no final você vê que Judas, ele exalta o Senhor, ele glorifica o Senhor, ele inaltece o Senhor, ele está vendo que ele é o único, digno de glória, ele é o único salvador, ele é o único Senhor Jesus Cristo, a ele apenas seja glória, seja majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. O que ele quer dizer com isso no final? está exaltando o Senhor, está exaltando o Senhor perante a congregação, e está dizendo, que, Cristo, Deus, a mensagem do Deus vivo, a mensagem de Cristo, e a mensagem dos seus emissários, dos seus apóstolos, que Cristo falou por meio deles, para deixar para nós essa doutrina, ela apenas, deve ser seguida, porque ele é Deus, ele é o único Deus poderoso, soberano e eterno. Judas está dizendo para nós, que ele vem falando dos falsos profetas, tudo que vem a pregar contra essa palavra, seja rejeitado. Tanto é que Paulo chega a dizer, que aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Então, Paulo chega a falar isso. Então, meus amados, aqui ele está exaltando, e glorificando a palavra do Senhor, em detrimento, a heresia que os falsos profetas estão pregando, trazendo para a igreja, que é a esse Deus, que eles têm que servir. É essa palavra gloriosa, desse Deus soberano, que eles têm que guardar. Então, é isso. Então, meus amados, concluindo aqui, essa palavra, essa mensagem, que traz a carta de Judas, que é a carta mais forte, para se pregar sobre o falso profeta, o conteúdo dela inteiro, é desmascarando o falso profeta, é falando da condenação deles, é fazendo, é dizendo quem eles são, quando Judas usa, compara eles com Caim, com Corá, com Balaão, com os anjos caídos, com Sodoma e Gomorra. Então, Judas, ele, ele, revela, ele mostra, claramente, quem são esses homens. Se você quer pregar contra o falso profeta, basta você chegar em algum lugar, e ler, a carta de Judas. Pai, vamos ler a carta de Judas. No que você falou, e na carta de Judas, ela, por si própria, vai falando, ali, vai revelando, as pessoas, quem são esses homens, que eles estão fazendo da igreja. Então, amado, assim como Judas escreveu, com preocupação, com cuidado, por causa das heresias, que tinham entrado, que tinham se infiltrado, que tinham se introduzido, através desses homens, e estavam desviando algumas pessoas, estavam perturbando a fé de alguns irmãos, ao ponto de levar alguns apostatais, se desviar. Nós temos também, essa mesma preocupação, que Deus tem colocado em nosso coração, e tem nos usado com essa palavra, nesse dia, para que você possa alertar para isso, porque a carta de Judas, foi um alerta para a igreja, do tempo dele, e continua sendo um alerta para a igreja desse tempo, que vocês tem que ter cuidado com esses homens, vocês tem que ter cuidado com esses que se introduziram, com esses que entraram em nosso meio, e estão disseminando heresias em nome de Cristo, estão pregando palavras em nome de Cristo, estão ganhando tua confiança em nome de Cristo, são carismáticos, são simpáticos, são, entre aspas, gente boas, mas são hereges e apóstatas, Judas diz que é preciso ter cuidado com eles, eles são perigosos, eles vão ser condenados, eles maculam a imagem da igreja, então, nós temos que nos guardar dentro da palavra, nos guardar dentro da doutrina, e de modo algum nos afastar dela, porque apenas Deus é digno de glória, apenas Deus é digno de louvor, e esse Deus é poderoso para nos guardar, se nós amarmos a sua palavra, e zelarmos pela sua doutrina, então, eu espero que essa palavra, ela surta um efeito maravilhoso na sua vida, e possa lhe trazer entendimento, quanto, a tudo que foi falado aqui esses dias, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo. Deus abençoe a sua vida,